Cardoso Júnior. Senhor Presidente, senhores parlamentares, senhores senadores, deputados, em primeiro lugar, com as bênçãos de Deus, agradecer pela aprovação deste relatório. Sem nenhuma dúvida, após quase sete meses de trabalho, considerando também a discussão da medida provisória 766, na qual, cuja comissão foi presidida pelo nobre senador Otto Alencar, a quem também enviou o meu agradecimento. E agora, de forma brilhante, de forma ágil e inteligente, V. Exª presidindo com maestria e com a condução ilibada dos trabalhos desta comissão, venho agradecer o apoio e a dedicação também ao nosso empenho, ao nosso trabalho. Faço um agradecimento, presidente, aos líderes desta Casa, que, por escolha deles, encaminharam e reconduziram o meu trabalho na relatoria também desta comissão, desta medida provisória, agradecendo especialmente ao nosso líder, Baleia Rossi, do PMDB, nosso líder do Congresso, deputado André Moura. Quero fazer um agradecimento especial a cada membro da comissão que participou ativamente. Foram diversas reuniões, diversos encontros, até altas horas da noite, em discussões ampliadas, discussões muito focadas no interesse nacional, que conduziram a esta produção deste texto que hoje aprovamos. Faço, senhor presidente, uma passagem por cada comentário de cada colega que aqui me antecedeu, agradecendo as eternas palavras, as considerações, me colocando sempre à disposição do interesse de cada parlamentar para ser atendido e ser abrigado no âmbito do nosso trabalho. Mas, em relação ao que o deputado Asselo Moreira falou anteriormente, parece que no Brasil nós temos uma visão particular e diferente entre até os BRICS, pois no Brasil nós enxergamos que a situação do contribuinte é melhor acabar com o contribuinte do que ter o contribuinte sustentado em capacidade contributiva. É essa visão de que o fim do contribuinte é a solução que me parece equivocada e que parece ser aquilo que acontece no Brasil, tendo em vista a perseguição, não no sentido de perseguir, mas no sentido de busca da solução do contribuinte perante a receita, perante os órgãos de fiscalização, enquanto que nos BRICS, e é o exemplo que eu tomo aqui, é do empreendedor indiano que ele tem, por parte do governo, uma certa leniência, claro, mas uma permissão para que ele constitua o seu negócio, para que ele inicie o seu trabalho, e que durante pelo menos dois anos de atividade econômica, em que ele gera emprego, em que ele produz e movimenta a economia, ainda que ele não consiga constituir a regularidade tributária dele, ele não é penalizado lá. Ele é considerado, a partir do momento em que ele cria robustez, em que ele cria estabilidade dos seus empregos, a sua atividade econômica, assim, considerado e permitindo, a partir desse momento, contribuir para a arrecadação nacional. É essa visão, esse exemplo utilizado da Índia, e que não é diferente nos outros países do BRICS, que nós deveríamos procurar trazer ao Brasil, pois, na realidade, acaba acontecendo o contrário. Aqui, nós tratamos o empreendedor como aquele que quer buscar soluções para não pagar os seus tributos, como aquele que quer se esconder da fiscalização, como aquele que quer sempre se assemelhar ao que a Receita ou os outros órgãos consideram como sonegadores. Precisamos inverter esta visão no Brasil. Precisamos transformar e honrar o trabalho de cada empreendedor, honrar o trabalho daquele que sofre para pagar a folha de pagamento ao final de um mês, que sabe o custo de se liquidar uma fatura, seja de tributo, seja do seu fornecedor, e que hoje não recebe o adequado tratamento, o adequado reconhecimento pelos nossos órgãos de fiscalização, de arrecadação. São esses que, na verdade, garantem o pagamento, inclusive, das custas desta Casa. São esses que garantem o futuro da nação e o crescimento do nosso país. O país não começa pela arrecadação, pela tributação. Começa por aquele que produz, por aquele que gera emprego, por aquele que tem nada de estabilidade, por aquele que tem nada de garantia, por aquele que precisa, de sol a sol, procurar o seu sustento pessoal, da sua família, dos seus empregados, e, ainda por cima, sofrendo, muitas vezes, penalidades assombrosas, penalidades que transformam o seu débito em um valor seis ou sete vezes maior do que aquilo que originalmente ele devia. É esse tipo de instabilidade, esse tipo de incerteza que vivemos, de insegurança jurídica, que trazemos aos contribuintes, mas que trabalhos como dessa comissão permitirão que possamos tentar amenizar tal situação. Permitirão, trabalhos como dessa comissão, permitirão que possamos resgatar alguns desses contribuintes e colocá-los, novamente, em condição de sustentabilidade, condição de robustez, para garantir os seus pagamentos e seus tributos. E, com isso, quem sabe, mudar esta visão brasileira que enxerga o contribuinte, o fim do contribuinte como solução. Quero brevemente mencionar aqui o deputado Nilton Capixaba, mais uma vez também agradecendo a V. Exª pela dedicação, pelo apoio incondicional aos trabalhos da comissão. E quanto à situação dos processos judiciais, no texto que aprovamos, em tese haverá desistência por parte do contribuinte com, em alguns casos, suspensão dos processos e manutenção dos gravames que, caso, já existam sobre os débitos garantidos. Em relação à situação das multas, dos créditos tributários e prejuízos fiscais, deputado Caife, a partir do acolhimento das emendas realizadas nesta manhã, durante a aprovação do relatório, acredito que haverá alterações. Não posso, nesse momento, precisar, precisamos esclarecer, mas, certamente, na situação da redução das multas e dos juros com a utilização de créditos tributários e a utilização dos prejuízos fiscais, haverão certas alterações, não materialmente significantes, mas, de alguma forma, relevantes para cada contribuinte. Portanto, agradeço a inclusão de algumas das minhas no seu relatório. Eu que agradeço pela sua contribuição, deputado Caife, sempre muito brilhante, muito expoente os trabalhos que vêm realizando. Portanto, senhores senadores, senhor presidente, senhores deputados, é com muita alegria que vejo a aprovação desse texto, depois de tanto trabalho realizado, agradecendo especialmente também ao deputado Leonardo Quintão, que foi um grande companheiro na luta e na condução das medidas provisórias desta Casa, fundamental para a evolução deste texto. Mas, deixando aqui o meu agradecimento final, a minha satisfação em aprovar e levar esse texto à sociedade, acima de qualquer interesse particular, acima de qualquer interesse corporativo e que seja, de fato, um caminho para uma melhor situação econômica em 2017 para todo o país. Muito obrigado.